Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, ao seu dispor. Matemática, Simples e Prática, Prática, Prática. Então vamos que vamos, né? Vamos à correção da questão de número 6 que caiu no vestibular da Universidade Estadual do Amazonas 2024, que aborda o tema Geometria Plana, esse tema super, super, super bacana. Geometria Plana, esse tema é bacana. Eu adoro geometria plana. Considere o retângulo ABCD de diagonal BD e o quadrado EFGH, EFGH, cujas áreas são respectivamente iguais a 32 cm² a do retângulo e 16 cm² a do quadrado. Os vértices do quadrado estão sobre os lados do retângulo e a diagonal BD intersecta os lados do quadrado nos pontos P e Q, conforme mostra a nossa garbosa figura. Sabendo que os segmentos AE e FB possuem, à mesma medida, a área do trapézio GHPQ destacado na figura é igual a qual dessas opções? Então, uma questão bem simples. O primeiro passo é a gente estar atento às informações que nos são dadas no comando da questão. Olha, diz que aqui é um quadrado, o EFGH. EFGH é um quadrado. Esse aqui é um quadrado. Se é um quadrado e nos deu a área desse quadrado, que é 16 cm², cada lado do quadrado vale 4, porque é 4 vezes 4, que dá 16. Vou colocar o 4 aqui, porque como é um retângulo, todos esses segmentos de reta têm o mesmo tamanho. E diz que AE e FB possuem a mesma medida. AE, esse pedacinho aqui, e FB, esse pedacinho aqui, possui a mesma medida. E diz que o retângulo ABCD tem área igual a 32 cm. A área de retângulo é base vezes altura. Base vezes altura tem que dar 32. Quantas vezes 4, que dá 32? 8. Então, se esse lado é igual a esse, esse também é igual a esse. Aqui eu tenho 8, olha, 2 e 4, 6, 2, 8. Que vezes 4 dá 32, falando-se do retângulo. Então, aqui agora já achei algumas medidas importantes. E quer saber a área do trapézio GHPQ. Em destaque aqui, observando o triângulo BCD, olha, BCD, esse aqui, vou até destacá-lo. Esse triângulo é semelhante ao triângulo DGQ. DGQ, esse aqui mais escuro. Por que são semelhantes? Porque esse ângulo é comum para os dois triângulos. Nós temos também aqui um ângulo reto e um ângulo reto. Outra evidência é que eles são semelhantes. E ainda esse ângulo aqui é semelhante a esse. Então, eles são semelhantes, pelo caso, ângulo, ângulo, ângulo. E para que essa informação serve? Serve para eu fazer a proporcionalidade. Olha, eu vou pegar aqui a altura do triângulo BCD sobre a base aqui do triângulo BCD. E tem que ser, obrigatoriamente, igual a altura do triângulo DGQ, que é o QG, sobre a base do triângulo, que é 2 mais 4, 6. Multiplicando em cruz, produto dos meios e dos extremos, 8QG é igual a 6 vezes 4, que é 24. Isolando o QG aí, 24 sobre 8, que é 3. Então, sei que essa altura é 3. E veja que interessante. A base é 8, a altura é a metade 4. Nesse aqui, mais escuro, a base é 6, a altura é metade 3. Então, nesse pequenininho aqui também, eu vou dizer que se a base é 2, a altura é 1. E aí, agora, eu posso achar a área dessa aqui por várias formas diferentes. Eu posso pegar a fórmula de área do trapézio, ou então eu posso também usar uma setinha. Eu posso dividir aqui ao meio, fazer a média aqui. Se eu pegar essa parte e encaixar aqui, vira um retângulo. Um retângulo de altura é quanto? Veja que aqui é 1, aqui também vai ser 1. Então, 2. Eu dividi essa diferença aqui, olha. Aqui é 1, aqui é 2, aí dá 3, tipo aqui. E o retângulo, a área é base vezes altura, então é 4 vezes 2. A área de GHPQ, que é o que pede, é igual a 8 centímetros quadrados. Alternativa correta, letra D de Deus. Bondoso Deus, que abençoe a mim, que abençoe você e que nos abençoe a todos. E você, meu convidado, minha convidada especial para corrigir a questão de número 7, que é muito interessante, sobre trigonometria na circunferência. Fiz com todo carinho e estou esperando por você lá, ok? Aquele abraço. Se você gostou do vídeo, se inscreva aí no canal Matemática Simples e Prática e vamos compartilhando conhecimentos. Um abraço para a galerinha do canal Matemática Simples e Prática. Tchau, tchau. Tchau, tchau.